Canal Pet, oferecimento Pet Health, sempre com você. Hoje é domingo, dia dos pais. É dia também de Canal Pet e a gente começa essa edição agradecendo as mensagens dos telespectadores. Continue participando e olha o que a gente preparou para você. Atendimento domiciliar, entenda quando essa pode ser uma boa opção para o seu pet. Ela não tem causa determinada, saiba mais sobre a doença inflamatória intestinal. Elas amam interagir e convivem de boa com outros pets. Você vai entender por que é tão fácil se apaixonar por uma calopsita. E ainda, uma homenagem do Canal Pet para quem defende a paternidade com patas e dentes. Fique com a gente, o seu Canal Pet do Dia dos Pais está no ar. Ele chegou na sua vida e virou o xodó da família. E para manter esse amigão saudável e feliz, não dá para esquecer daquela consulta regular com o veterinário. E em alguns casos, ele pode até receber essa visitinha em casa. Confere aí! Na casa de seu Antônio, a rotina é essa. Danação o tempo inteiro. Também, com seis cachorros e quatro gatos, não dava para ser diferente. Detalhe importante, todos adotados. Os quatro gatos eu achei aqui por perto. Eles pequenininhos, já no meio da rua. Esse daqui eu achei lá na rua do Acre. Esse daqui foi na Barra dos Coqueiros. Foi aqui perto, esse pretinho. Aí eu trago para casa, é claro, que aí graças aos veterinários, eles animam. Aí começa o processo de verificação, de vacinação. Como os filhotes não deram início ainda no protocolo vacinal, eles estão susceptíveis a ser determinadas doenças. Então, a gente aqui vindo em domicílio, poupa essas doenças. Então, de entrar em contato com alguns agentes infecciosos. Então, é uma vantagem para eles. Pelo fato deles não levarem o animal em uma clínica, fazer alguns procedimentos aqui, em domicílio, já é uma vantagem para eles. Com toda essa turma, as visitas de rotina ao veterinário eram uma verdadeira maratona. Porque para você levar um cachorro, um só é fácil, mas se levar dois, três, aí, provavelmente de estacionamento, você tem que marcar consulta. Foi quando ele achou a solução, o atendimento domiciliar. Delas aqui, apareceu, ficou bem mais fácil. A gente, com coisa mais cômoda, certo? E eu achei bom. E dá tudo certo, afinal das contas. O serviço começou há quatro meses. E aqui em Aracaju, não existe esse atendimento domiciliar em dupla. Então, nós somos as pioneiras aqui, né? E queríamos inovar. E conseguimos, nós inovamos. E está dando certo, graças a Deus. Aqui na casa de Seu Antônio, hoje foi dia de consulta com o Duck. Mas pela quantidade de pets, já viu que tem muito trabalho pela frente. Desde abril, pelo menos duas vezes ao mês, a equipe está por aqui. Atendimento completo de rotina. Realiza a consulta, que é anamnésio, exame clínico, exame físico do cachorro, certo? Aí a gente pode também fazer vacinas. Realizamos exames laboratoriais, como coleta de sangue, para fazer hemograma, bioquímico, citologia de ouvido, citologia de pele. Atestado de saúde para viagens. Curativos, aplicações de medicamentos. Com a modalidade médico da família, com o atendimento feito em casa, é possível identificar outros motivos de alteração no comportamento e na saúde, tanto de cães quanto de gatos, e que podem provocar doenças. A gente analisa essa questão de enriquecimento ambiental. O gato precisa muito, porque é um animal de temperamento, dele mesmo, estressado. Então sempre tem que ter brinquedo espalhado pela casa, questão de potinhos com água. O gato não tem hábito de beber água. E eles precisam, porque tem pré-exposição de ter problema renal. É importante que essas fontes sejam de água corrente, não o potinho igual ao cachorro que a gente põe, que é a água lá paradinha. Porque o gato precisa desse estímulo, ele tem que ver a água se movimentando para ele poder ingerir. Aqui na casa de Seu Antônio, a organização do papai é essencial para não se perder nas datas. E com essa turma toda, vocês que estão aí acompanhando o canal Pet, para dar conta disso tudo, Seu Antônio, ele precisa estar aqui, tudo no calendário. Mas é tanta coisa, né Seu Antônio? Que tem até o mês de dezembro, a gente tem folhinha impressa até o mês de dezembro. Tudo isso, gente, é compromisso médico com os pets, com os seis cães e com os quatro gatos que eles têm. Já tem até para 2020, maio de 2020. É, 2020 aqui. Vai ter que imprimir outro calendário, Seu Antônio. É, vai ter que, vai não estar cabendo mais aqui. Com o atendimento feito em casa, é só seguir a folhinha. Comodidade para os tutores e para os pets, é claro. Esse guerreiro aqui, chegou até a gente em um estado bem crítico, né. Encontramos ele em plena madrugada, estava, aparentemente, foi atropelado, estava em péssimo estado, o olho vazado, o maxilar dele estava quebrado. Infelizmente, ele perdeu um dos olhos e ficou cego do outro, perdeu a total visão dele. Logo após a recuperação dele, estava muito difícil arranjar a gente para adotar ele. Então, acabamos que ficamos com ele e... Nossa, zero arrependimento. Acabou que a gente... Deu uma família para ele, um lar para ele ficar. Deu uma família para ele, um lar para ele, um lar para ele. Ela já é reconhecida como uma das causas mais comuns de vômitos e diarreias, em cães e gatos e pode dar origem a uma série de outras condições que debilitam bastante a saúde deles. O Canal Pet conversou com um endocrinologista sobre a doença inflamatória intestinal. A gente chama de doença inflamatória intestinal o conjunto de alterações gastroentéricas, persistentes e crônicos. E aí, elas podem ser tanto de parte de intestino delgado, de intestino grosso e podem apresentar quadros crônicos de diarreia ou diarreia associada a vômito, dependendo de onde é que ela vai atingir. E aí, dentro dessas doenças, as causas podem ser genéticas, são aquelas raças que têm predisposição, ou causas autoimune, quando eu tenho alteração do sistema imunológico, pode ter relação com a dieta e mudança de microambiente intestinal, ou quando eu tenho causas inflamatórias, por exemplo, secundária a tumores, tumores gastrointestinais, que podem levar também ao caso de doença inflamatória intestinal. As doenças gastrointestinais agudas, elas acontecem, o paciente é medicado e elas cessam, diferente desse quadro. Então, geralmente, eles vão para o médico veterinário inicialmente com essa suspeita, são tratados, e após o término do tratamento, a doença volta. Ou então, no meio do tratamento, não conseguem resolver esses quadros. Então, o diagnóstico vai de histórico, então, aquele pacientezinho que o tutor chega com a queixa de que ele tem diarreia crônica, está perdendo peso, ou tem diarreia crônica com sangue, junto com alguns exames. A gente vai avaliar enzimas, ou associado a ultrassonografia, em alguns momentos é necessária endoscopia e biópsia. A biópsia é o que realmente fecha o diagnóstico em todos esses casos. Cães têm muito mais, mas os gatos também, principalmente os gatos que têm predisposição à linfoma intestinal, que é uma das doenças que levam ao quadro de inflamação intestinal crônica. Cães com linfagectasia, que é um tipo de doença inflamatória intestinal, a raça mais predisposta é o Yorkshire, ou então pacientes com colites, e aí as colites já são diarreias mais escuras, com presença de sangue, e aí eu tenho budogue francês, eu tenho pasto alemão, tá? E há outras doenças também mais relacionadas a tumores, pacientes que têm mais predisposição a linfomas intestinais, tá? Entre os pacientes que têm hipersensibilidade alimentar, hipersensibilidade a proteínas ou a glúten, entra aí inicialmente shih tzu, estourada. São os que mais chegam à rotina com esses quadros de hipersensibilidade alimentar. A maioria dessas doenças não tem cura, são doenças que precisam de tratamento pro resto da vida. E a dedicação do tutor a esse paciente, né? Afinal, vai ser um paciente que vai precisar de uma alimentação específica, algumas vezes de medicamentos e de atenção, né? E aí vai variar, de apenas uma mudança de dieta a alguns casos que realmente precisam de medicação. Só que aí a gente vai determinar isso de acordo com o tipo de doença e a gravidade do paciente. Não esperar demais em casos de vômito e diarreia, que é o mais comum. A gente está muito acostumado culturalmente a... Ah, deixa eu ver se amanhã passa, né? E não. Diarreia e vômito são quadros delicados que podem gerar desidratação, mesmo que não sejam doenças crônicas. E a gente precisa que esses cães sejam atendidos o mais rápido possível. Tanto cães quanto gatos também, né? Ela é super inteligente, adora interagir com o dono e tem, acredite, talento de sobra pra soltar a voz. Se você gosta da ideia de ter um pássaro assim, já deu match. A calopsita é perfeita pra você. Quer ver? Laíse, que jamais pensou em criar aves em casa, hoje não desgruda delas. Então, na verdade, quem começou com essa invenção foi meu namorado, né? Eu morria de medo de ave. Ave Maria era um pavor, tinha pavor. Aí chega em casa, olha ele com dois calopsitas. Eu disse, menino, você tá louco, pega esses dois passarinhos, como é que a gente vai criar aqui no apartamento? Ele disse, a gente se vira, pronto. Aí passou o primeiro dia, eu com medo, eu não chegava nem perto da gaiola. Quando foi no segundo, ele já me ganhou, já fiquei apaixonada. A família foi crescendo, já são quatro. Começou com dois, né? A gente conseguiu pegar os ringuecks, né? E são quatro. E se vier mais, a gente cria mais. As aves são apaixonantes mesmo. E o Canal Pet conversou com um especialista para trazer todas as orientações para você, que sempre quis ter uma calopsita. A expectativa de vida de uma calopsita vai aproximadamente 18 a 25 anos. Então, isso mostra a nossa preocupação, que são indivíduos que vivem muito. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que são animais que vivem, têm uma expectativa de vida curta. Então, nessa linha de raciocínio, é interessante que, antes de comprar qualquer animal, a gente deve buscar procedência. Então, saber o local que você vai adquirir aquele animal. E, assim, de tudo, saber se você tem tempo também de cuidar desse animal. Se tem condições financeiras para arcar com os cuidados que esses animais demandam. O que acha que tem uma calopsita ou qualquer ave é simplesmente oferecer o alimento e pronto. E a água. Alimentar é quando você coloca lá um alimento que você não tem conhecimento se aquele alimento ali está balanceado ou não. E já a nutrição, você já oferece os alimentos de acordo com as necessidades fisiológicas do indivíduo. As aves, as calopsitas, animais silvestres, exóticos, são mil vezes mais resistentes do que cão e que gato. As pessoas acham que o fato deles serem animais pequenos são animais sensíveis. E é o contrário. O cachorro e o gato, ele automaticamente, ele já demonstra com facilidade quando eles estão doentes. Você sabe quando está com a diarreia, você sabe quando ele está atípico. Já a ave, não. Por quê? Porque a ave, ela mascara instintivamente as doenças. Porque senão, elas seriam logo alvos de predadores. Então, muitas das vezes, chega aqui na clínica, o tutor dizendo Olha, Alex, como estava a minha ave ontem. Ela estava alegre e hoje amanheceu assim. Vai existir a necessidade de ter uma GTA, que é uma guia de transporte animal. Esse documento, ele é encaminhado pelo veterinário, juntamente com um atestado de sanidade. Onde o veterinário vai avaliar a ave e ver se ela tem condições de ser transportada. Porque se for por via aérea, cada companhia, ela tem, no caso, a sua especificidade. Mas se for por parte terrestre, a gente pode, no caso, aconselhar que as viagens sejam viagens feitas, de preferência, nas horas mais frias do dia, então no final da tarde ou no início da manhã. Se for o caso, pode até cobrir a gaiola, ligar o ar-condicionado, mas não diretamente na ave, deixando o banco de trás, tá? E forro a gaiola com um paninho, não como um todo, mas deixar para que ela possa não entender o que está acontecendo à sua volta. Porque dessa forma minimiza o estresse da ave. O que a gente chama de enriquecimento ambiental. Nós vamos enriquecer o ambiente para que a ave, ela se sinta o mais possível próximo da natureza. Então, ela possa interagir. Então, esses brinquedos, geralmente, eles são de madeira, porque a ave, para quebrar, né? Para quebrar desses alimentos, com tinta atóxica. Eu chamo muito a atenção da gente não tentar fazer brinquedos artesanais. Pessoas que mexem com crochê, né? Então, vai botar, bota um crochêzinho, uma linhazinha dentro da gaiola, pendurada, a ave pode se enganchar e, dessa forma, acontecer algum tipo de acidente. São animais que têm um bom relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que são adquiridos mais jovens, têm a maior probabilidade, porque aumenta o contato com as pessoas e, dessa forma, aumenta a confiança entre elas. E, lógico que, animais que têm um bom relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um bom relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um bom relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um bom relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. E, lógico que, animais que têm um relacionamento com as pessoas. Legenda Adriana Zanotto Pais tem fama de trabalhar duro e de sempre agir como se fossem super heróis. Mas tem um tipo diferentão, não menos especial, que gosta mesmo é da boa e velha combinação de comer, brincar e dormir. Só que ao lado de uma companhia que mais parece que é ligada no 220. E aí, quer encarar? Quem resiste a essas duas fofuras? Aqui, Rache foi o primeiro a chegar. Fomos para São Paulo, foi uma viagem de férias e assim que retornamos, ele já estava nos esperando. Experiência única, né? Quando chegou lá em casa, eu nunca tinha tido ensinar a fazer xixi, cocô no lugar, meu Deus, cabelo em pé. Ainda pensei, não, vou devolver, eu não vou dar conta. Eu ensinava a Rache e xixi no pano, aí ele ia, andava em cima do pano, fazia fora. E cocô foi mais difícil, foi uns 3, 4 meses para ele se adaptar. Depois veio o Ted, filho de Rache para completar a família. E a rotina é assim, Rache sempre mais tranquilo. Ted ligadíssimo em tempo integral. E essa danação garantiu a Ted o nome de cão-guru no Instagram. E cão-guru, isso, por causa que ele pula em tudo. Ele tem uma facilidade, desde quando ele era novinho, porque ele tem essa facilidade de pular em tudo. E a gente observou isso e cada vez foi avançando mais e mais. E aí ele sobe na mesa, ele sobe aqui no sofá, ele sobe na cama. A cama é enorme, ele sobe também, ele sobe tudo. Aonde ele quiser, ele sobe. Impressionante. Ele tem meio que um espírito de cão-guru. Ser pai e mãe de Pet tem sim os seus desafios. Eu era irmão de Pet, né? Hoje passei a ser pai de Pet. E é para mim a novidade, né? É por conta da responsabilidade. A gente sofre, acredito eu não ter um filho, mas da mesma forma que se tivesse um filho humano. O sofrimento de doença, de solidão, é o mesmo. E como toda família, aqui também se aprende a conviver com temperamentos diferentes. Rath gosta muito mais de brincar do que Teddy. Então Teddy é mais carinhoso, é o que gosta de dormir junto com a gente. E Rath não, Rath é o que gosta mais de brincar, jogar o brinquedo. Então a rotina é bem diferente, mas dá para ter duas personalidades em casa e trabalhar com todas as duas. E rotina que segue na maioria das casas brasileiras. Rache sempre paizão, tranquilo, paciente e protetor. Tem que Teddy gostar. Se não... Se ele passear, se a gente passear com o Rath sozinho, o Rath se dá com todos os cachorros. Agora Teddy não. Aí se Teddy late para um, Rath vai lá também. É uma proteção que eles têm mesmo. Rath não aceitou Teddy logo de início, né? Então toda vez que Teddy sentava do lado dele, deitava, ele saía correndo. Ele odiava filhote toda a vida, ele não gosta de filhote. E aí Teddy foi ganhando o coração dele. Quando Teddy ganhou o coração dele, aí a gente diz, não, de certeza Teddy vai ficar com a gente. Nessa outra família, são também duas fofuras que garantem a alegria. Logan tem quatro anos, a filha Mel, quatro meses. Aqui é tudo junto e misturado. O convívio com a criançada é tranquilo. Vinícius, de 13 anos, não desgruda deles. E a pequena Esther, de um aninho, nem se fala. Ela adora a companhia de Logan e de Mel. Ela não pode ver um cachorro. É louca por esses cachorros. Principalmente os maiores. Os menores, ela fica meio assim, mas ela gosta. Assim que nasceu, eu apresentei logo a ela, os cachorros. Para acostumar com o cheiro deles e não tenho nenhuma reação. E até hoje, graças a Deus, nunca teve nenhuma reação. Graças a Deus, estamos aí. A família reunida sempre. Convívio que começou cedo. Eu crio o Egg Dog desde os meus 13 anos de idade. Eu tive o meu primeiro pitbull. E aí, me apaixonei pela raça e até hoje eu crio. Tive meus filhos e continuo criando eles. Sempre socializando ele, que é importante. E demistificando essa teoria que os pitbulls são extremamente agressivos. Por um tempo, comecei a me acostumar com ele. E até que ele virou meu amigo. Como um irmão para mim. Eu costumo dizer que tudo é que faz parte da criação, né? Minha vida inteira eu gostei de cachorro e até hoje estou aqui criando. E o papai baba mesmo. Todos eles. Filho, com certeza. Quem só sabe quem tem, né? Quem cria, às vezes as pessoas que nunca criaram cachorro, sempre fica... Ah, é apenas um cachorro. O povo fica idolatrando um cachorro. E paga plano de saúde, né? Gasta com veterinário. Cara, é um absurdo isso, mas quem cria sabe que o amor que a gente tem por eles e eles tem por a gente, né? É algo recíproco. Então, é uma companhia para a vida toda. E se é para falar do filho Logan e da Neta Mel, lá vem a rasgação de seda. É assim, eu boto a ração, ele primeiro espera a filha comer, para depois ir lá comer. É um paizão, verdadeiramente é um paizão mesmo ele. Com tanto amor, o dia dos pais promete. Com certeza. Casa cheia de cachorro. E aí E aí Tchau. Tchau. .com barra seu canal pet. Corre lá. Continue seguindo a gente nas redes sociais e não esqueça, domingo é dia de canal pet. .